A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu mais de 120 pessoas aqui no Estado em uma operação que começou na quarta-feira e seguiu durante todo o dia de ontem. A Operação Midas, em referência àquele conhecido conto de um rei que transformava em ouro tudo o que tocava. Vamos até a nossa redação para falar com o Alexandre Pereira, que tem mais detalhes para a gente. Olá, Alexandre. Esse grupo aí, portanto, fazia a maior grana, né? Tudo o que tocava para eles virava ouro, é isso? É isso aí, mas a Polícia também tocou e botou na cadeia, viu, Joel? Sua operação que foi desencadeada no Distrito Federal e outros 25 estados brasileiros e aqui em Santa Catarina também. A equipe da DIC, chefiada pelo delegado da Polícia Civil, Bruno Éfore, foi para a rua e cumpriu um mandado de prisão nesta semana. Você vê aí as imagens do trabalho que foi realizado aqui na cidade de Blumenau também. Blumenau dando apoio a esta operação nacional. Até o momento, eu tenho aqui números atualizados de Santa Catarina, 122 presos até o momento e 4 adolescentes apreendidos. Desses mandados que foram expedidos pela Justiça, 57 de roubo, 5 de latrocínios e 50 por outros crimes. Aí entra ali pensão alimentícia, furto, enfim, essas pessoas foram encaminhadas para as respectivas delegacias da cidade. Nós temos aqui ainda duas armas apreendidas, maconha, cocaína, crack, 5 veículos recuperados também nesta operação Midas. Neste momento, chegando a atualização no âmbito nacional, 1.500 presos até o momento, 110 adolescentes apreendidos, 88 armas apreendidas também nos 25 estados. Uma operação Midas, o balanço deve ser final nas próximas horas, mas que envolve até o momento, Joás dos Santos, 8 mil policiais. Grande operação. Agora, no conto ali do rei, o dom de tocar as coisas e transformar tudo em ouro acabou virando num grande prejuízo, num grande percalço, inclusive, para o próprio rei. Acabou acontecendo com essa quadrilha também. Agora, falando de uma outra situação, Alexandre, a gente informou recentemente aquele assassinato terrível lá de um casal, lá em Vitor Meirelles. Parece que já conseguiram prender o rapaz aí, o homem que fez isso? Já sim, Joás dos Santos. Foi o pessoal da Delegacia da Polícia Civil de Presidente Getúlio que conseguiu localizar o suspeito escondido no município de Santa Terezinha. Está aí ele, identificado como Henrique Quirino de Marcos, de 43 anos de idade, morador da cidade de José Boatê. Ele é apontado pela Polícia Civil como o suspeito de ter matado o casal de idosos José Floriano da Silva, de 72 anos, e a Tereza Calisário da Silva, de 57. Este casal foi assassinado dentro de casa, em Vitor Meirelles, no dia 16 de setembro. Inclusive, os corpos foram localizados, jogados a um barranco, a pouco mais de oito metros de altura. A casa estava toda bagunçada. A polícia vem trabalhando na linha de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas não deu mais detalhes sobre a participação ou não de outras pessoas no crime. E o que teria motivado o Henrique a ter matado essas duas pessoas. Ele já está à disposição da Justiça no Presídio Regional de Rio do Sul, meu caro João Elson dos Santos. Está certo. Muito obrigado, Alexandre Pereira, portanto, trazendo as informações também da prisão deste homem, que matou, tá certo, suspeito, portanto, de ter matado esse casal lá em Vitor Meirelles.